Corte de canto, aquele canto picotado, aquele canto cortado, aquele coleiro que corta nota, cortador de canto como é conhecido, esse corte ele vem da genética? Ou você pode também ensinar um coleiro, vamos dizer assim, a cantar, a cortar canto? Nesse vídeo pessoal, vamos estar falando para vocês uma coisa que vai deixar muitas pessoas aí com pulga na oreia, mas seria apenas aquelas pessoas que não tem experiência para encarte. Então, eu posso falar o que para vocês? Estou aqui do outro lado no YouTube, estamos gravando os vídeos para poder trazer os conteúdos para vocês e vamos com o tempo mostrando os resultados. Esses resultados são demorados? São, mas um dia vai chegar e a gente vai estar comprovando para vocês. Essa filmagem está sendo feita no inverno, estamos na primeira semana de inverno, esses coleiros estão no encarte. Então, por enquanto, eles não estão cantando porque eles estão enxugando muda e estão também mudando bico. Logo, logo vai começar a cantoria e eu vou falar para vocês como que vocês fazem também para o seu coleiro cortar canto. É isso mesmo, para o seu coleiro cortar canto. Isso aí não é só apenas a genética. E eu vou falar para vocês, vou documentar esse vídeo e vamos provar no futuro, mostrando com vídeos futuros. Então, por isso a gente vai filmar esses pássaros parados, sem cantar, comentar como que vocês fazem para o seu pássaro também cortar canto na cara de outro e a gente vai depois mostrar os resultados lá na frente. Se Deus permitir, a gente vai estar fazendo isso aí. Então, bora galera, desde já, já peço aquele like aí de vocês. Quem não é inscrito, se inscrever, clicar nesse sininho em todas e chegar de voadora mesmo aí e compartilhar o vídeo aí pelo menos num grupo de WhatsApp. Então, bora lá galera, ver esse vídeo. Esta temporada, eu segurei todos esses coleiros que vocês estão vendo aqui. Está tudo aqui no paredão. Tem mais um lá em cima, que está num voador. Tem o flash também, que está ali no outro voador. E tem os outros que são casais, que estão casados. Mais coleiro pardo, coleiro novo, são todos esses que vocês estão vendo. E tem mais coleiro aqui. Tem mais coleiro aqui. Tem mais coleiro aqui. Aqui está o sagate. Para quem conhece, tem bastante vídeo no canal. E os parceiros dele estão aqui também. Mutante, Brutus, o Fanfarrão. E ali já é um bigodinho, certo? Do lado de cá, tem mais. Tem mais dois. Fica aqui de cara. Que é o Lapada e o Lasqueira. Tem vídeo aí do Lapada demandando canto com o Mutante, certo? Cantando, grego. E cortando canto. Tem os outros pardos novos. Que eu segurei apenas quatro novinhos essa temporada, né? Que está aqui. Quatro pardinhos. Coleiro, baiano e peito branco. Que eu segurei aqui para poder encartar. Sobre o encarte. Qual o encarte que ele está ouvindo? Ele está ouvindo o encarte do coleiro flash. Na caixinha da FM Eletrônica. E com o aparelho da FM Eletrônica. Que chega qualidade para os seus ouvidos. Certo? Então toma aqui, ó. Todos no paredão. Agora é por volta de cinco e meia da tarde. Estamos no inverno. Está quase para escurecer. Você pode ver que os passarinhos não estão nem se mexendo. Porque está escurecendo um pouco aqui. A imagem do celular. Para vocês. Ela fica mais clara. Mas para a gente que está vendo aqui. Está quase de noite. O celular clareia um pouco. Pode ver que os pássaros não estão nem se mexendo. E está gelado. Todos tomaram banho de sol. E ficaram no paredão. Do jeito que vocês estão vendo aqui o dia todo. Apenas churearam um ou outro. Mas nenhum cantou. Porque estão todos mudando ao mesmo tempo. E estão no manejo de parceiros. No manejo de parceiros. Eles demoram um pouco mais voltar. Porque eles perdem a ordem. E perdem um pouco naquele fogo de briga. Então eles não cantam para defender território. Então eles voltam mais lento um pouco. E voltam cantando churiano. E isso vai ajudar eu a aperfeiçoar eles. No encarte que eu quero fazer que eles cante. Então para quem conhece o canal aqui do Criatório Alcântara. Acompanhou. No passado a gente sempre mexeu com canto clássico. Mas eu toco o encarte dos 18 anos. Até os 40 anos de idade. Eu toquei encarte. Então de 18 para 40. Dá 22 anos. Então eu tenho 22 anos de bagagem. De tocar encarte para passarinho. Então eu sei. O que eu estou dizendo. E o que eu estou passando para vocês. Já é experiência de vida. Que já deu certo para mim. Muitos vão falar. Mas você mexia com canto clássico. Mas os que não pegavam clássico pegavam o fibra. E os que pegavam a fibra a gente sabia porquê. Então sabendo disso. O que foi feito aqui o projeto do Criatório Alcântara. A gente adquiriu um encarte curto. Que foi o Tui Tui Alcântara Pura Fibra. Que era um encarte Tui Tui Zel Zel. E mudamos o canto de um coleiro. Que era o mais rápido aqui do Criatório. Que era o coleiro mais rápido. Que era o coleiro flash. Por ele já ser da natureza dele. Um coleiro que é picador de canto. Facilitou demais para ele aprender. Então caiu que nem uma luva. Ele pegou o encarte. Ele cantava totalmente grego. E começou a cantar. Tui Tui. Ouvindo o encarte do Tui Tui. Certo? Aí o que a gente fez. Encartamos ele. Gravamos o melhor minuto do canto que ele deu. E esse melhor minuto que a gente conseguiu gravar dele. Repetimos 60 vezes. E montamos um encarte. Fora isso. Gravamos ele o dia todo. E catamos aquela melhor parte que ele cantou. Que foi 4 horas de encarte. E estamos tocando aqui no Criatório também. Então estamos passando dois encartes. Que é o encarte do coleiro flash. Que foi repetido 1 minuto e 60 vezes. Durante uma hora. E esse encarte que tem 4 horas direta. Batendo o coleiro cantando. Fora isso. Tem o coleiro cantando. Que é o coleiro flash. Que ele já se tornou um mestre. Por ele já estar com 3 anos de encarte. E ele ter canto definido. Ele já se tornou um mestre. Que ele já nem choria mais. Ele apenas canta. E ele só canta notas cortadas. Notas picotadas. Igual as que vocês estão ouvindo aí no fundo. Que está bem baixinho. Acredito aí para vocês. Mas o encarte ainda está tocando. Ele só vai desligar assim que escurecer. Para vocês verem que aqui está escuro. Essa aqui é a lâmpada. De dentro de casa que está acesa. Você pode ver. Ela já está. Olha o escuro que está aqui. Eu tenho que acender a lâmpada aqui. Para poder ver melhor. Olha a diferença. Então. Está faltando poucos minutos. Para poder escurecer. Mas vamos lá. Que vocês vão entender a mensagem. Que eu quero passar para vocês. Muitos têm dúvida. Acredita. Que o corte de canto. Ele vem apenas da genética. Só que o corte de canto. Ele vem também. Do canto que o pássaro está prendendo. Certo? Se o coleiro ficar próximo de um coleiro. Que ele canta um ganto grega. Subiado. Alongado. E ele pegar aquele canto como bitolão. Que a gente fala. Que é aquele canto bitola. Ele vai sempre cantar alongado. Aquele que for da natureza dele. Um coleiro picador de canto. Ele vai pegar aquele canto bitolão. E em alguns momentos. Ele vai cortar o canto. Porque já é dele cortar canto. Isso aí. Eu concordo. Com qualquer uma pessoa. Que dizer isso. Eu concordo. E assina embaixo. Só que tem um porém. No momento. Que esse coleiro. Ele encontra um encarte. Que seria igual o canto do coleiro flash. Que é notas só cortadas. Notas só marcadas. E esses filhotes. Ele aprende a cantar. Esse canto. Que se torna um canto. Com notas curtas e marcadas. Sem ser uma montagem. Um coleiro cantando. Original. Um canto legítimo. Sem montagem. Sem nada. Esses filhotes. Já vai aprender. A cantar. Notas curtas. Porque é um canto original. Aquele coleiro. Que tem da natureza dele. Ser um bitolão. Sabe o que pode acontecer. O encarte do flash. Não tem só entrada. Que ele fica. Tui. 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 Tchel. É o máximo que ele faz. Caso o coleiro. Ser um coleiro. Que é dele. Cantar. Bitolão. Aquele coleiro. Que gosta de cantar. Canta alongado. Ele vai fazer o que. Ele vai pegar o encarte. E ele vai complementar. O canto. Com mais algumas notas. Suponhamos assim. Se ele der o. Tui. Tui. Se for. Um coleiro. Que ele gosta de cantar. Bitolão. O máximo que ele vai fazer. É cantar mais uma vez. O tui. Tui. Ele pode repetir. Essas notas. Porque já é dele. Cantar cumprido. Mas o encarte. Ele vai pegar. E vai cantar. Igual o encarte. Só que tem um porém. Por ele pegar. Bitolão. Cantando alongado. Também. Algumas notas. A mais. Que ele vai complementar. Por si próprio. Porque isso aí. Já é do pássaro. Ele vai também. Pegar as notas cortadas. Então. Ele vai aprender. Cantar. Mais. Notas. Que já é da tendência dele. Já é da natureza dele. Ele pegar. Com algumas notinhas. A mais. Mais. Mas ele vai pegar também. As outras notas. Como sua cantoria. O coleiro. Quando você coloca ele. Em prova. Que seria o que? Para ele disputar canto. Com o outro. O que que ele faz? Ele começa a erguer. O seu tom de voz. Ele começa a colocar. O canto. E aí. Ele começa a querer. Render. Mais que o outro. Vamos dizer. Que ele ergueu. O tom de voz. O seu adversário. Ergueu também. E ele está ali. Combatendo o canto. Aí. O que acontece? Ele quer cantar. Mais que o outro. O que que ele faz? Ele corta. A nota. Ele não complementa. Para poder ele cantar. De novo. E por ele já ter aprendido. A cantar. As notas. Que seria mais alongadas. Que ele pegou. Por si próprio. E ele ter aprendido. As notas curtas. Nesse momento do desafio. Ele vai cortar canto também. Então. Todos os coleiros. Que aprender. Esse encarte. Eles vão ser cortador de canto. Ah Devanir. Mas será que vai cantar rápido. Igual o encarte? Aí já é outro detalhe. Aí já vai do pássaro. Vai ter pássaro. Que vai pegar. Na mesma velocidade. Porque já é dele. Já é da natureza dele. Ser rápido. E ele cantar rápido. E vai ter pássaro. Que vai pegar o encarte. Da mesma forma. Mas ele vai cantar. Mais espaçado o canto. Entendeu? É isso que vai acontecer. E eu assino embaixo. Porque eu falo assim. Que eu assino embaixo. Que é muita bagagem galera. De encarte. Entendeu? Praticamente. Eu vivi isso. Eu vivo isso. O pessoal que tiver ouvindo esse. Vídeo aqui. Nesse áudio. Eu falando. Eu toco o encarte. De tui tui. Desde os 18 anos. E eu nunca desliguei o encarte. O encarte só foi desligado. Quando eu mudei de casa. Ou quando aconteceu de acabar a energia. Ou então a gente fez uma pintura. Uma reforma. Foi desligado apenas nesses momentos. O encarte sempre tocou. Então desde os 18 anos. Até os 43 anos. Que eu tenho no dia atual de hoje. Vou completar aí. 44 galera. Em setembro. E toco o encarte. Sem parar. Então a gente tem muita experiência já. Com o encarte. E a gente sabe o que o coleiro vai pegar. E já sabe o que o coleiro vai cantar. Então eu vim gravar esse vídeo aqui. Nessa época. Que os coleiros estão parados. Estão sem cantar. O encarte está maiando. E a gente vai. Aperfeiçoar a cantoria desses pássaros. Ensinar eles a cortar canto com o encarte. E quando passar. 3 anos. Por que você fala Devanir 3 anos? Vocês vão entender por que. Porque o coleiro. Quando ele é novo. Ele pega o canto. Ele vai sim cantar o canto. Só quando ele muda. De pardo. Para pintado. Ele volta reaprendendo tudo de novo. É igual o Sagato. Vocês veem ele cantar agora. Ele está na idade. Que está indo para 2 anos de idade. E ele está reaprendendo tudo de novo. Então ele está mudando. A sua voz de criança. Para adolescente. Então ele. Por ele mudar o tom de voz. Ele volta ensaiando as notas. Para poder ele aperfeiçoar. A melodia do canto. Ele conseguir dar o balanço. E ele fazer a junção dos cantos. Que seria a quantidade de notas. Que seria tanto o corte. Quanto os complementos de canto. E tem pássaro. Que ele vai fazer. O seu próprio canto. Que seria esse bitolão. Ele vai prolongar um pouquinho as notas. Mas ele vai pegar também. O canto cortado. E você vai ver. Quando você colocar ele. A prova. Que você colocar ele. Para disputar com o outro. E depois. No segundo ano. Que ele está passando. De pintado para preto. Ele vai de novo. Mudar a sua cantoria. Que ele já vai passar. Para a sua cantoria. De adolescente. Para adulto. Então ele vai voltar já. Churiano menos. Mas jogando já mais nota. E cortando mais canto. Aí na terceira muda. Ele já entra. Igual o coleiro flash. Já com as notas definidas. Já volta da muda. Apenas cortando o canto. E se for bitolão. O máximo que ele vai fazer. É complementar. Duas. Três notinhas a mais. Porque o canto. Ele já mata o canto. Com nota marcadas. E nota picotadas. O que seria isso? O coleiro. Ele vai cantar. Tui, tui. Fechou. Não tem como esticar muito. Tui, tui. Zéu, zéu. Tui, tui. Tchel. Vocês estão entendendo pessoal? É nota marcada. Não tem como. O máximo que ele pode fazer. É fazer. Tui, tui. Tui, tui. Ele repetiu. Tui, tui. Tchel. Aí matou. Não tem como ele. Tui, tui. Tchel. Tchel de novo. Ou complementar o. Tchel, 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 tchel. Não tem como. Vocês estão entendendo? Então as notas são marcadas. Então ele vai parar ali. Se for um coleiro velocista, ele já vai emendar outro. E se for um coleiro, vamos dizer, que não seja velocista, ele já vai esperar o momento dele para poder dar o outro canto. Mas vai cantar os cantos sempre curtos, sempre cortados, sempre picotados. E o que for bitolão, que for da natureza dele, o máximo que ele vai fazer é cantar uma ou duas notinhas a mais para complementar o canto. Porque seja dele, ele que já vai escolher a sua cantoria conforme o que ele gosta de cantar. Então galera, vamos deixar registrado para poder lá na frente a gente mostrar para a galera que confiou o trabalho. E a gente mostrar mesmo que os coleiros vão cantar curto, vão picotar canto e vão ser coleiro rápido aí no futuro. Aí vai mesmo dos manejos, né? Para poder você fazer o manejo para cantar aí na roda, ou cantar na baderna, ou cantar na varanda. Aí vai do manejo de cada um acertar o seu passo. Então não esqueçam de sempre, galera, deixar o like para ajudar a fortalecer. Deixar esse sininho ativado sempre em todas, para você não perder a notificação. E compartilhar o vídeo do Criatório Alcântara com pelo menos um grupo de WhatsApp, para ajudar a fortalecer cada vez mais. Como vocês podem ver, praticamente já escureceu. Olha como já ficou lá no fundo. E aquele forte abraço a todos, galera. Não esqueçam de esmurrar o like. E tamo junto aí no nosso próximo vídeo. Valeu? Enquanto tá nessa época de muda, a gente vai, como se diz, né? Inventando um vídeo ou outro aí para fazer, para não ficar sem vídeo aí para vocês. Valeu? Não esqueçam de esmurrar o like. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.